Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre tecnologias aplicadas à cartografia. E ó, essa é uma aula bem específica quando a gente vai tratar da história da produção cartográfica. É importante a gente lembrar que quando nós estivemos lá no início da produção e da reprodução do espaço geográfico, nós não tínhamos técnicas tão elaboradas como nós temos hoje. A observação era a principal formação dessas pessoas. Era importante que as pessoas tivessem aí o contato com a observação. Então, os primeiros mapas sempre vinham desse processo. Eu estou passando por uma montanha, depois eu estou passando por um rio e esse rio vai ter bastante pedras, vai ter uma corredeira. Essa corredeira faz bastante espuma, então deixa bastante úmido o ar. Toda essa observação do espaço era representado ali através da arte. Lembra que a cartografia é uma ciência e também uma arte. E por ser uma arte, ela está aberta à expressão do sentimento. E dessa maneira, ele acaba colocando ali todo o seu sentimento dentro daquela reprodução. Então, os primeiros mapas, eles vêm justamente tentando refletir o contexto da sociedade que existia na época. Ou até mesmo a técnica, a formação que as pessoas tinham. Então, você vai ver muitos mapas desenhados no barro, você vai ver muitas pinturas. E na Idade Média, você vai ver a reprodução de muitos ícones religiosos, anjos, até mesmo demônios que vão aparecer dentro dessa reprodução do espaço. Aí ela vai passando o tempo e ela vai se formalizando, criando técnicas de formação e representação. Aí vai chegar as convenções cartográficas, vão chegar as novas tecnologias aplicadas à cartografia, como satélites, fotografias aéreas, que nós chamamos de aerofotogrametria. Bonito nome, né? Então, todas essas técnicas acabam sendo aplicadas para melhor reproduzir o espaço geográfico. Claro, nós nunca vamos chegar a uma reprodução perfeita do espaço. Mas, ao longo do tempo, as técnicas vão se aprimorando cada vez mais. E para isso, vamos conseguindo uma melhor fidelidade ao espaço geográfico. Para a gente começar a entender, vamos manjar aqui do desenho cartográfico, que ele vai utilizar o quê? Instrumentos técnicos, observação do espaço para a sua representação. Então, toda essa geografia descritiva, essa descrição da terra que antes era feita na pintura, agora ele vai ter um aparato a mais, vai ter a escala, vai ter a razão e a proporção para a representação do espaço. Dessa maneira, a gente vai conseguir entender o espaço geográfico muito mais representado através da geometria, através da matemática, através do desenho técnico, do desenho geométrico na matemática também. Então, vamos utilizar muitas réguas, esquadros, compassos, vamos utilizar papéis com linhas que vão dar toda essa proporção de escala. Por exemplo, na engenharia se utiliza muito isso. Quando a gente produz as plantas, as casas, vamos criar as cartas topográficas, se utiliza muito do desenho cartográfico. Quando há a pura observação e técnicas de medição, eu vou lá, coloco uma trena no espaço real para depois fazer essa diminuição, eu estou usando o desenho cartográfico. Só que as técnicas vão melhorando, vão aumentando, vão se desenvolvendo com o tempo. E esse desenvolvimento das técnicas chega então ao sensoriamento remoto. O nome está dizendo sensoriamento remoto, sensor, sensor remoto. Ou seja, ele está sozinho em um lugar, eu não estou com ele fazendo esse sensoriamento. Como pode ser? Pode ser um satélite. Um satélite está lá fazendo a medição, fotografias do campo, fazendo aí medições de temperatura, de luzes que nós não conseguimos enxergar, como, por exemplo, os infravermelhos ou ultravioletas. Todos esses tipos de sensores vão ter características diferenciadas para se determinar o espaço. Além das fotografias de satélite, a aerofotogrametria também é uma forma de sensoriamento remoto. Então, o avião vai passando, como vocês podem ver nesse desenho aqui, e ele vai fazendo o quê? Vai fazendo milhares de fotografias. E vai tirando, tirando, tirando. E aí vai para uma mesa onde as pessoas vão fazer um quebra-cabeça. Pega todas aquelas fotos e começam a montar, fazer uma composição do espaço. E dessa composição do espaço, ela vai ter aí a representação como um todo. Então, se eu quero representar o relevo do país, por exemplo, eu vou utilizar ou o sensoriamento através do satélite ou pelas fotografias aéreas. Um importante geógrafo brasileiro, que é o Jurandir Ross, ele trabalhou num projeto chamado Radam Brasil. Esse senhor, ele acabou sendo muito importante porque ele criou a nova classificação da geologia do Brasil. foi ele que definiu o que é relevo, os planaltos, as planícies, essas depressões dentro do espaço brasileiro, partindo do quê? Dos projetos de censoriamento remoto. É a partir disso que ele conseguiu definir as jazidas mineralógicas, os lugares onde vão ter ali os minerais energéticos no Brasil, onde temos relevo de planalto, de planície, de depressão, tudo através dessa técnica. Então, a observação do espaço através dessas tecnologias aplicadas à cartografia fez com que uma outra área da geografia, que é a geologia e a geomorfologia, acabou sendo importante, acabou tornando isso tudo importante nesse processo. Está entendendo? Então, a partir dessa representação, eu vou dar informações para que outros profissionais consigam alcançar determinado trabalho. Agora, com o tempo, isso foi se desenvolvendo, foi criando novas técnicas. E essas técnicas foram tão importantes que hoje o nosso dia a dia está forrado delas, como é o GPS. GPS é a sigla para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. São sistemas de satélites que são geoestacionários, ou seja, eles ficam parados no mesmo ponto em relação à rotação da Terra. E dessa maneira, eles conseguem, através de um receptor, um celular, por exemplo, determinar a latitude e a longitude de determinado espaço, só que vai além. Só que como ele tem uma tecnologia a mais agora, eu posso simplesmente utilizar também a altitude. Então, temos latitude, altitude e longitude. Dessa maneira, então, conseguimos determinar diversos pontos em três dimensões. Assim, esse sistema passou a ser muito utilizado por diversos sistemas, como, por exemplo, os sistemas aéreos acabam utilizando muito o GPS, mas também, até quando a gente quer fugir de um trânsito numa grande cidade, nós utilizamos esse sistema. Os satélites fazem triangulação, eles fazem diversos sinais que acabam sendo mandados e os satélites fazem o cálculo que define a nossa localização com uma precisão muito grande. Dessa maneira, então, alcançamos aí uma representação do espaço cada vez melhor. Lembra, então, desde aquela época em que as pessoas representavam o espaço através da descrição geográfica, do descrever a Terra, a geografia, como o próprio nome diz, lá na parte de barro e depois cria todas aquelas características religiosas, onde coloca a arte e toda essa parte da arte envolvida na religiosidade, na paixão que o artista tinha por representar o espaço. Logo em seguida, vem a técnica, vem os instrumentos, a régua, o esquadro, o compasso, a engenharia para trabalhar o desenho cartográfico. Passando por todo esse processo tecnológico, onde temos o sensoreamento remoto, os satélites fotografando, tirando emissão de raios, chegando até o GPS, que nós temos aí toda essa tecnologia voltada para o nosso dia a dia. Desde pegar um carro para se deslocar dentro de uma cidade, até mesmo fazer um pedido de uma comida pelo celular, ou mesmo buscar as notas da faculdade, você precisa ali também desse sistema. são tecnologias voltadas à cartografia. Tecnologias essas que a geografia acabou incorporando para a utilização do nosso dia a dia. O que seria dessas tecnologias geográficas no nosso dia a dia hoje sem elas? Essa situação acaba sendo bastante interessante quando aplicarmos diversas outras tecnologias da informática. Vamos pensar, talvez, que poderemos ter muito mais trabalho ao longo desse tempo se não tivéssemos essas tecnologias. Imagine toda essa não descoberta, todo esse escuro que nós teríamos aí na nossa sociedade sem essas tecnologias voltadas à cartografia. Por isso que a geografia é essa ciência que vai relacionar a Terra e toda a sua modificação. Muito obrigado por ter assistido a sala até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto